Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. Esse é o nosso terceiro módulo, especificamente hoje nós vamos abordar cálculo de medicamento. Essa é a nossa primeira aula sobre cálculo de gotejamento macrogotas. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Antes de a gente iniciar o cálculo de gotejamento macrogotas, é importante a gente relembrar algumas abreviaturas que são importantes e conversões também, como no caso aqui, uma gota significa o quê? Três microgotas. É importante a gente aprender a fazer essa conversão de gotas para microgotas e microgotas para gotas. Então, você já sabe que uma gota é igual a três microgotas. Um ml corresponde a vinte gotas, ou seja, em alguma situação que você não tenha um contagotas, você pode aspirar um ml, que é igual a vinte gotas. É importante você saber isso, que você já sabe claramente, que uma hora é igual ou equivale a sessenta minutos. Outras medidas, assim, que é importante a gente conhecer também, que no momento daquela leitura de um conteúdo sobre gotejamento, é importante saber que litros é representado pela letra L, mililitros é representado pela letra ML, hora é representado pela letra H e gotas é representado pela letra GTS. Tá certo? No caso do tempo, é representado pela letra T, volume pela letra V e endovenosa é representado pela letra EV. Pode estar escrito em alguma situação intravenosa, que é a mesma coisa que endovenosa. Litros corresponde, assim, a mil ml. Ou seja, pode ser meio litro, que vai corresponder a quanto? A 500 ml. Tá certo? É importante saber essas conversões aí. Então, no caso do equipo microgotos, é diferente do equipo macrogotos. O equipo microgotos, as gotas são bem menores. No equipo macrogotos, as gotas são bem maiores que do equipo microgotos. Também eu tenho que falar aqui pra vocês, só relembrando aqui, como a abreviatura do soro fisiológico é representado pela letra SF e soro glicosado representado pela letra SG. Existe solução fisiológica, solução salina, fisiológica, hipertônica, hipotônica e isotônica. No caso, soro fisiológico 0,9% é uma solução isotônica. Nós temos também aqui outra representação que é bem diferente, SGF, que é soro glico fisiológico, que uma vez encontramos nas enfermarias, na clínica cirúrgica, clínica médica. Então, é importante saber. Mas aqui a gente está falando só pra relembrar aqui vocês, porque vai aparecer em algumas questões daqui pra frente. Quando a gente está trabalhando com cálculo de medicamento, é importante saber fazer também a confecção da fita de horários. Mas o que é a confecção da fita de horário? É importante saber fazer o controle do volume infundido por hora, através da confecção da fita de horários. Então, vamos lá conhecer aqui. Quem não conhece, como que se realiza a confecção da fita de horário? Que a gente vai precisar conhecer, ter em mente esse conteúdo no momento de estar respondendo as nossas questões aqui. Então, essa é uma confecção de uma fita de horário, tá? Nesse caso, que está dividido em seis partes aqui, iguais, onde vai iniciar a infusão desse soro aqui, fisiológico, às seis horas, vai terminar às doze horas. Ou seja, a infusão de 500 ml vai acontecer em seis horas. Então, isso daqui é a confecção de uma fita de horário que ajuda no controle da infusão de solução salina e medicamentos que são rediluídos. Agora que a gente já relembrou algumas conversões e alguns tipos de apresentações pra vocês e abreviaturas e falamos também aqui sobre a fita de horário, agora nós vamos abordar sobre a fórmula de gotejamento. Então, a fórmula de gotejamento, nesse caso, macrogotas, que nós vamos abordar aqui. Então, a fórmula de gotejamento, macrogotas, é essa daqui. É uma relação do número de gotas por minuto, ou seja, quantas gotas vão ser infundidas em um minuto. Pra mim saber quantas gotas serão infundidas em um minuto, eu preciso conhecer essa fórmula aqui. Volume dividido por tempo vezes três. No numerador vai sempre o volume. No denominador vai tempo vezes três. Ou seja, a gente vai ter que identificar nas questões daqui pra frente, qual é o volume e o tempo também. E, posteriormente, substituir nessa fórmula. É importante eu deixar aqui também, pra deixar bem claro pra vocês, que volume é representado pela letra ml. E tempo aqui significa hora, tá certo? Então, o volume aqui, representado pela letra V, volume ml. E tempo aqui em horas é dado, tá certo? Então, agora que a gente conhece a fórmula, vamos praticar, vamos resolver algumas questões aqui. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. O que que tá dizendo o nosso primeiro exemplo? Quantas gotas deverão ocorrer em um minuto? Opa! Quantas gotas deverão ocorrer em um minuto? Para administrar 500 ml de soroglicosado, 5% de 6 em 6 horas. Deixa eu colocar aqui na forma de caneta, que fica mais fácil de riscar aqui. Observe muito bem que a questão vem pedindo, ó, quantas gotas. Em nenhum momento vem falando aqui, vem colocando macro gotas ou micro gotas. Toda vez que vem em questões, vem falando pra vocês aqui, quantas gotas, sempre você vai ter em mente macro gotas. Não vem escrito em nenhuma questão de concurso, vem escrito é macro gotas ou micro gotas. Já está escrito aqui, quantas gotas. Sempre vem assim nas questões. Se você souber de alguma questão que vem escrito já macro gotas, coloca aqui seu comentário, tá? Então, vamos lá continuar aqui analisando essa questão. Então, quantas gotas devem ocorrer em um minuto, tá certo? Para administrar óleo e volume, ó, para administrar 500 ml de soroglicosado, 5%, óleo e tempo, ó, de 6 em 6 horas, tá? Eu tenho que identificar, ó, três pontos aqui. Se tá pedido a questão em micro gotas ou macro gotas, nesse caso eu sei que é macro gotas, porque toda questão que eu analisei até hoje, é, todo tempo vem escrito quantas gotas. Automaticamente você tem que saber já que tá pedindo a fórmula de macro gotas. No caso aqui, o volume, identifiquei também, que é 500 ml e o tempo que é de 6 em 6 horas. Mas pra mim resolver essa questão, eu tenho que saber o quê? A fórmula que eu falei agora pra vocês, tá? O número de gotas aqui, o número de gotas por minuto, tá? O que que tá pedindo? Quantas gotas devem ocorrer em um minuto? Então, a relação do número de gotas por minuto. Então, nessa fórmula aqui, da macro gotas, desculpa aí, tá? O volume vem em cima do numerador, dividido pelo tempo vezes 3, tá? O tempo que eu já identifiquei. Então, o volume aqui, ó, volume, 500 ml, o tempo de 6 em 6 horas. Vou substituir isso na fórmula. Agora que eu identifiquei, eu vou escrever aqui do lado, o volume, que é 500 ml, e também o tempo, que é 6 horas, tá? Então, esses valores aqui de volume, que é 500 ml, vou substituir aqui na fórmula. E o valor aqui, tempo, que é 6 horas, eu vou substituir também aqui onde tá o T, tá certo? Só repetindo pra vocês. O volume, que é 500 ml, vou substituir aqui na fórmula. O tempo, que é 6 horas, vou substituir também aqui na fórmula onde tá o Tzinho, tá? Então, vamos aqui resolver esta questão. Uma vez que a gente sabe já todos esses dados aqui, que vocês estão me acompanhando aí, então, agora que a gente sabe, a gente substituir na fórmula aqui, ó, a gente vai substituir aqui na fórmula o número de gotas por minuto. 500, que é o volume, e o T, que eu substituo aqui, que é o 6, ó. Então, no numerador ficou 500, e no denominador ficou 6 vezes 3. O 3 aqui é a constância da fórmula. Então, uma vez que eu já montei esta questão aqui, é só fazer o cálculo, tá? Então, o cálculo de medicamento em macrogotas, o importante aqui é identificar aqui, se é microgotas ou macrogotas, que eu identifico se é microgotas ou macrogotas, através do enunciado, toda vez que é macrogotas, vem falando assim, ó, quantas gotas? Quando vem quantas gotas, já sabe que é macrogotas. Identifiquei também o volume, que é 500 ml. Identifiquei também o tempo. Então, identifiquei três situações aqui, que é importante, é... para mim, desenvolver esse cálculo. Então, aonde eu vou substituir na fórmula, que é volume, tempo vezes 3, eu separei o volume aqui e o tempo. E agora eu vou substituir na fórmula aqui, ó. Eu separei aqui, tá? O volume, que é 500 ml, numerador, e o 6 aqui, que substitui a incógnita, que é tempo. Então, agora é só realizar o cálculo. Vamos realizar esse cálculo aqui, onde eu vou manter 500 no numerador, manter 500 no numerador, e multiplico aqui 3 vezes 6, 18, ó. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, esse valor 18 é o oriundo da multiplicação de 3 vezes 6. Então, consequentemente, agora eu tenho que realizar uma divisão. 500 dividido por 18 vai dar quanto? Tá? 500 dividido por 18 vai dar 27,77. É uma dízima periódica. Tem alguma gota, vamos dizer assim, que é pela metade? Não, né? Nesse caso aqui, eu tenho que usar a regra de arredondamento, né, pessoal? Lembra da regra de arredondamento? Nesse caso, eu vou arredondar 27,7 para 28. Então, serão infundidas, nesse caso aqui, 28 gotas. 28 gotas por minuto. No momento que administrar a primeira fase desse soro, vai colocar esse soro, vamos dizer que esse soro vai iniciar 6 horas da manhã. Então, você vai graduar lá, vai ter que ter 28 gotas em um minuto, para poder, quando chegar meio-dia, terminar a primeira fase. É a mesma coisa a segunda fase que vai entrar às 12 horas. E quando der, às 18 horas, tem que terminar a segunda fase. E 18 horas vai entrar a terceira fase. E a meia-noite, que é às 24 horas, vai entrar o quê? A quarta fase, que vai terminar 6 horas da manhã. Então, são quatro fases, por quê? Para administrar em 6, em 6 horas. Tá certo? Então, vamos continuar aqui o nosso cálculo. É importante eu falar para vocês também aqui sobre como fazer a fita de horários para controlar o volume fundido. A fita de horário, nesse caso, eu tomei como exemplo aqui um soro glicosado, 500 ml, no primeiro horário, né? Vai entrar aqui, vamos dizer aqui, 6 horas da manhã. Então, o volume a ser infundido em 6 horas da manhã, que vai iniciar 6 horas da manhã aqui, ó. O volume a ser infundido é de 500 ml, tá? E quantas gotas por minuto? 28 gotas por minuto. Então, isso no primeiro momento. Eu tenho também que identificar o início e o fim dessa fita. Então, eu tenho que marcar a fita, o início da infusão e o final da infusão. Então, eu tenho que fazer aqui, vai iniciar, ó, essa infusão vai iniciar às 6 horas e vai terminar, o quê? Às 12 horas, tá certo? Além disso, quando eu estou colocando essa fita de infusão aqui para identificar a fita de horário aqui, eu tenho que fazer o seguinte, ó, olha o que eu tenho que fazer. Dividir essa fita em 6 partes iguais. Cada parte representará o volume a ser infundido em cada hora. E observe muito bem que eu dividi, nesse caso aqui, essa fita de horários, ó. Então, eu dividi, veja que no começo eu coloquei 6 e no final eu coloquei 12. Aí eu peguei e dividi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, dividi em 6 partes iguais. Tá certo? Então, esse soro que se iniciou às 6 horas da manhã, quando é às 12 horas, meio-dia que nós chamamos também, vai terminar esse soro e vai iniciar a segunda fase. Então, realizei, então, a divisão aqui da fita de horário. Então, é assim que a gente coloca a fita de horário para a gente controlar a infusão do soro. Isso aqui é importante em casos que você tenha que controlar o volume a ser infundido de solução salina, que é um soro fisiológico 0,9%, soro glicosado 5% e também quando você administra medicamentos em pacientes que requer, assim, um controle adequado da infusão desse medicamento. Principalmente, como no caso, cloreto de sódio, né? Tem que ter muito cuidado na infusão desses medicamentos aí. Então, além disso, eu tenho que falar para vocês também que é importante para o seu conhecimento falar aqui para vocês em quantas fases deverão ser infundidas em 24 horas. Já deu uma palhinha, eu falei para vocês, mas é bom fixar melhor esse conteúdo aí. Então, vamos ajustar a infusão de 28 gotas por minuto, tá? É o cálculo que fizemos. Então, a primeira fase, a primeira fase aqui, que é 500 ml que vai ser infundido, vai iniciar às 6 horas da manhã, a primeira fase. E a segunda fase aqui vai iniciar às 12 horas, que é meio-dia, onde vai ser infundido 500 ml. A terceira fase vai iniciar às 18 horas, que vai iniciar a terceira fase, que são 500 ml, que são administrados também de soro glicosado, nesse caso. A quarta fase vai se iniciar às 24 horas, que são também iniciados com o volume de 500 ml. Então, na primeira fase aí vai ter, ó, soro glicosado, 500 ml. Na segunda fase também, soro glicosado, 500 ml. E na terceira fase também, um volume também de soro glicosado, 500 ml. E na quarta fase, também de soro glicosado, 500 ml. Então, é importante você saber quantas fases vai ser infundida em 24 horas, para você graduar bem a quantidade de soro que vai ser infundido também em um minuto. Ou seja, quantas gotas por minuto vão ser infundidas. Eu tenho que ajustar, que são, nesse caso aqui, 28 gotas por minuto, para que a primeira fase inicie às 6 horas e termine às 12. Que a segunda fase se inicie às 12 horas e termine às 18. Que a terceira fase se inicie às 18 e termine às 24. E que a última fase, que é a quarta fase, inicie à meia-noite e termine às 6 horas da manhã. Assim, você vai estar controlando melhor a infusão de solução salina nesse paciente. Agora nesse canal, e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social.